Bem-vindos, espectadores curiosos, a um mergulho profundo no universo da inteligência artificial. Hoje, no Inteligência Complexa, desvendaremos o mistério por trás dos algoritmos, revelando como a mente brilhante da inteligência artificial aprende e evolui. Fundamentos da inteligência artificial Para entendermos como a inteligência artificial aprende, precisamos voltar aos fundamentos. Desde os pioneiros como Alan Turing até os matemáticos modernos, a inteligência artificial começou como uma busca por replicar a mente humana usando códigos e algoritmos. A metáfora do cérebro eletrônico A metáfora do cérebro eletrônico nos trouxe a noção de redes neurais artificiais. Inspirados pelo funcionamento dos neurônios, os cientistas projetaram camadas interconectadas de unidades de processamento, permitindo que as máquinas pensem de maneira aproximada. A magia do aprendizado de máquina Aqui está a mágica, o aprendizado de máquina. As redes neurais são alimentadas com dados e ajustam suas conexões à medida que processam informações. Assim como os humanos aprendem com a experiência, a IA evolui através da exposição a diferentes exemplos. Supervisionado versus não supervisionado Existem duas abordagens principais. Aprendizado supervisionado e não supervisionado. No supervisionado, alimentamos a inteligência artificial com dados rotulados, permitindo que ela aprenda a associar entradas a saídas. No não supervisionado, a inteligência artificial encontra padrões por conta própria, identificando similaridades nos dados. A ascensão do aprendizado profundo Nas últimas décadas, o aprendizado profundo revolucionou a inteligência artificial. Com redes neurais profundas, agora podemos abordar tarefas complexas, como reconhecimento de imagem, tradução de idiomas e até mesmo carros autônomos. Os desafios éticos Mas, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Os algoritmos podem herdar preconceitos dos dados que recebem e levantar questões sobre privacidade. É imperativo garantir que a inteligência artificial seja desenvolvida de maneira ética e transparente. O futuro da inteligência artificial A medida que contemplamos o futuro, imaginamos uma colaboração harmoniosa entre humanos e inteligência artificial. Será uma jornada de descoberta contínua, explorando os limites da mente digital e desbloqueando novas fronteiras do conhecimento. Portanto, quando nos maravilhamos com os algoritmos complexos que moldam nossas vidas, lembremos que cada linha de código é uma tentativa humana de replicar a maravilha do pensamento. A jornada do aprendizado da inteligência artificial é uma sinfonia de criatividade humana e progresso tecnológico. Obrigada por se juntar a nós nesta exploração do cérebro por trás dos algoritmos. Se você gostou deste mergulho na inteligência artificial, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no nosso canal Inteligência Complexa para mais conteúdo intrigante. Até a próxima jornada de descoberta. Um abraço. E aí E aí E aí